Mais um teste aqui de qualidade da câmera traseira do iPhone 5S. Vou focar lá no fundo. Agora aqui na frente. Agora ali nas árvores, dar uma clareada. Essas mudanças de cor e de iluminação é porque eu tenho dado foco em lugares diferentes para vocês verem. Deixa eu dar mais um zoom ali. Está bem distante de mim aquilo ali. E esse é o zoom máximo. E assim. Obrigado.